Bom dia gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje é meu primeiro dia aqui em Nazaré Tá ventando, são 10h30 agora, mas eu vou pra praia assim mesmo porque tá um sol gostoso E vou tomar um solzinho lá até meio dia, mais ou menos que horário de verão Então não é um sol tão forte, também não posso ficar muito tempo porque o meu... O meu corpo tá muito branco ainda, então não posso ficar muito tempo lá Mas pelo menos já vou dar uma estreada aqui na praia e vou também entrar na água, né? Na verdade vou pôr meus pés na água porque tá muito frio Então bora lá conhecer a praia aqui de Nazaré e estrear ela Vamos atravessar na faixa, né? Ai que dia lindo gente, tá maravilhoso o dia Vou deitar um pouquinho, se não tiver muita chuva de areia eu fico Se não, eu vou caminhar daí Eu trouxe aqui um... Bom dia Eu trouxe aqui um... como chama? Mas uma canga, né? Pra jogar aqui na areia Apesar de tá ventando, tá um dia muito bonito E se não der pra eu deitar um pouquinho, pelo menos vai dar pra eu dar uma caminhada Essa aqui descalça, né? Porque pela primeira vez, ó, tô de chinelo de dedo Aliás, eu tô sem roupa aqui de praia Depois eu preciso comprar um... uma saidinha de banho e também um... um outro chinelinho Porque esse aqui é o de ficar em casa, né? Aí acaba sujando muito de areia Vou descer aqui essa escadinha Pé na areia, gente Meu Deus do céu Que delícia É um caminhado Para o fogo Música Eu acho que... Sol mesmo Não vou poder tomar só a tarde Que ele vai estar mais quente Porque agora é só pra caminhar mesmo Eu vou tirar essa roupa aqui Que na verdade eu vim com shortinhos de pijama e uma blusinha Porque eu não tenho saída de banho, sabe? Minha rinite atacou de novo Já tomei um antialérgico Tá um sol bem gostoso Mas tá muito vento, sabe? A minha rinite atacou De novo Ai que merda Já tomei um antialérgico agora E provavelmente eu vou ter que tomar outro Mais tarde Tá que eu pariu, viu? Ai Ali, gente, olha Vai ter um miradouro também Vou ver se eu caminho até lá Aqui essa praia Essa praia aqui Ela é um pouco perigosa pra banho Eu acho Pra mim, pelo menos, né? É, gente Agora de manhã Só vai dar mesmo aí Pra tirar um pouquinho Uma caminhadinha E... E... Só porque Tá muito vento E não vou conseguir nem tirar meu branco Uma mistura da camiseta com... Com... Vou nem conseguir tirar aqui o branco Da... Que tá misturado com a camiseta A marca da camiseta Mas vamos dar uma voltinha aqui Só pra complementar o vlog Mesmo porque não tá dando pra conversar muito Porque é do vento Fica aquele barulho ruim Vocês acabam não escutando nada Então vou filmar aqui um pouquinho Essa parte Outro dia eu volto de novo, tá? Outro dia eu volto de novo, tá? Gente, então, ó Meu passeio agora de manhã não deu muito certo Achei que eu fosse já começar a tirar meu branco escritório aqui Mas agora eu tô vendo gente deitada ali na praia Olha Eles tem um suporte que combate o vento e as areias Mas na verdade eu vou procurar uma cadeirinha pra eu sentar Porque eu não gosto de ficar o tempo todo deitada na areia, sabe? Eu gosto de ficar sentada quando eu tô de frente E deito quando eu tô de costas Então eu vou procurar Então eu vou procurar essa cadeira pra comprar E volta tarde ou amanhã Mas eu tô vendo que o meu sol vai ser sempre na parte da tarde Porque de manhã ainda é meio frio, viu? Mas então vou finalizar o vlog Aqui foi bem curtinho Foi rapidinho Aqui não deu pra eu fazer o que eu queria Tô aqui com a minha bolsinha, olha Com a minha canga que eu queria colocar no chão Mas não é dessa vez, não Vou voltar lá pra casa, lavar umas roupas que estão sujas E vou fazer um almocinho e à tarde eu volto Então espero que vocês tenham gostado aqui do vlog de hoje Se gostaram não esquece de deixar aqui um like Pra fortalecer o canal Se inscrever se não é inscrito ainda E aguardem aí mais vídeos aqui em Nazaré Nessa região fantástica aqui Que na verdade esse mês aqui vai ser alguns bate-papos E imagens de praia Porque eu já tenho vídeos aqui de Nazaré E vim mesmo pra curtir aqui Tomar um solzinho Se é que eu vou conseguir, né? Com essa ventania Mas então eu deixo aqui um grande abraço de Nazaré pra vocês E espero vocês aí no próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma